E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar a continuidade ao nosso vídeo de Cymos Quest Eu estou aqui na cidade de Ondol Só que antes eu preciso de 250 pontos Pra poder comprar 2 itens aqui Então a gente vai farmar esse restinho de pontos Pra poder voltar aqui e comprar os itens que eu quero E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comprar um óleo aqui. Vamos tentar comprar um morrispach. Que é a albigorete do chicote. Vamos lá. Agora a gente vai seguir pela esquerda de um gol. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai equipar o cristal vermelho e vai ficar baixado aqui até a gente ser transportado para o próximo castelo. E é isso, no próximo vídeo a gente faz aqui a bola da esmenção. Valeu por ter assistido e até a próxima.